Em continuidade, a operação que foi lançada nesta semana pela Polícia Militar em todo o estado do Paraná, intitulada de 10 de agosto, a Polícia Militar da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui da região conseguiu apreender na madrugada desta sexta-feira uma grande quantidade de entorpecentes. De acordo com informações da Polícia Militar, essa droga estava sendo transportada em um veículo na estrada rural, ali na região de Portos, no município de Querência do Norte. Ao ver a ação da polícia, ao ver que seria abordado, o condutor acabou abandonando o veículo e acabou entrando em uma região de mata. Na caminhonete foram encontrados 46 fardos e 16 tabletes soltos da droga. Nós conversamos com a equipe da polícia que realizou essa apreensão, que tem mais detalhes. Na madrugada de 4 de agosto, a Polícia Militar obteve êxito em apreender uma grande quantidade de droga na costa noroeste. A terceira CPM, por meio da Rotam e da RPA de Santa Cruz de Monte Castelo, obteve êxito em fazer um cerco e após um acompanhamento de aproximadamente 10 quilômetros, conseguiu interceptar um veículo o qual carregava a quantidade de aproximadamente 800 quilos de droga. Logo após a apreensão, a droga foi levada para Luanda, realizada a pesagem. Polícia Militar, nós fazemos a diferença. Polícia Militar, nós fazemos a diferença.